Oi garotada, olá amigos do Giro da Baixada. Essa semana continua a homenagem ao nosso anjo, Antonella. Trago pra vocês o meu amigo e nosso trapalhão Dedé Santana, que também apoia essa causa. Vamos assistir. Glória e aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Quando lutas vier e me derrubar, firmado em ti eu estarei. Pois tu és o meu refúgio, oh meu Deus. E não importa onde estiver, no vale o monte a dor. Oi amigos, você me conhece, eu sou Dedé Santana, o eterno de Trapalhão. E estou aqui juntamente com a minha amiga, a Lully, a Virgínia Lully, né? Que é uma garotinha que eu carreguei no colo, mas quero engajar com ela também. Nessa causa, nessa campanha da garotinha Antonella. Entre você também nessa campanha. Vamos lá. Apesar de tudo que ela já passou, que foi muita coisa, ela ainda é capaz de sorrir. De ter aquele lindo sorriso e é o que dá força pra gente poder continuar e ir lutando. Ela é uma guerreira, mais do que todo mundo. Apesar de tudo que ela já passou, que foi muita coisa, ela ainda é capaz de sorrir. Pra gente começar a ficar sentadinho, sustentar o corpo assim. E ela sempre cair pro lado, tava bem molinha. Aí a médica veio para consultar o neurologista Aí foi um baque para a gente, falou para a gente Ele que a senhora era milionária e tal Aí já caiu o mundo para a gente Foi como se o mundo desabasse Porque é uma doença bem cruel Que pode matar o seu filho E além disso, o medicamento custa milhões A amiqueatrofia muscular espinhal Ela compromete essencialmente o neurônio motor E aí vai causando fraqueza muscular E vai comprometendo funções essenciais para se viver Como respirar Foi como se o mundo desabasse Foi como se o mundo desabasse Foi uma doença bem cruel Foi uma doença bem cruel Foi uma doença bem cruel E além disso, o medicamento... Vai, bate palminha, vó, bate Dejeitinha a sua palminha, vai Hoje a tonela tem um ano e seis meses Esse medicamento, que é o Zongensma Ela precisa tomar até os dois aninhos de idade Uma dose só Ela muda a cadeia genética É a cura genética que fala Ela não vai tomar e sair correndo, entendeu? Porque ela tem um atraso Só que o problema da proteína vai começar a produzir de novo, entendeu? Ela é tão forte e você vai fazer fisioterapia para ir recuperando ela com o tempo, entendeu? Tem criança que não entrou em contato e já tomou 15 dias E o efeito é visível na 15 dias A gente optou de pedir autorização para a juíza, promotora, ministério público para dar mais transparência para a campanha, né? A campanha estava prestando desconto todo mês por essa conta para a juíza Saiu um real da conta, ela bloqueia a campanha E é isso aí A gente precisa de dinheiro somente para a medicação dela, para a cura dela E como ela não tem a voz dela, não sai a voz A gente tem que ficar de olho na expressão dela Então tem que ficar do lado dela 24 horas Como acumula muita secreção No pulmãozinha, não consegue tossir para expirir E a bronca aspira direto Você tem que usar o coffee assist, que é uma tosse assistida, entendeu? Estimula a tosse dela para limpar o pulmão Para ela conseguir respirar bonitinho Acabou, 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 né? É a voz dela, não sai a voz A gente tem que ficar de olho na expressão dela Então tem que ficar do lado dela, a gente continua Calma, não sei Calma Calma, ela vai passar já Ela vai passar Né? Ela vai passar É que como tem muita secreção No pulmãozinha, não consegue tossir E a gente não tem que poder Fazer nada, né? Tem que usar o cortociste, que é uma tosse assistida Depender da ajuda das pessoas Simula a tosse dela para limpar o pulmão Para ela conseguir respirar bonitinho Difícil Graças a Deus tem bastante isso E a gente ajudando Mas... Deus sabe o que está fazendo, mas vai dar tudo certo Na hora dele Coisa impressionante Você vê a bondade da pessoa Um monte de comércio E faz camiseta Todo lado tenta fazer um... Cada um um pouco de dinheiro para ajudar na causa dela É bonito de ver Tem muita pessoa boa ali Você quer fazer uma oração para ela? Faz A senhora não para o dia inteiro Fala, vou fazer um bazar Vou fazer... posso fazer um... Posso vender um produto destino a metade da oportunidade para ela? Posso fazer um evento para ela? Será um evento? Para tentar agregar um pouquinho para ela Todo mundo fazendo um pouquinho ali É a gente chegar lá sempre É o caso da criança, né? Em defesa ali Precisando só da... Da ajuda de cada um Um pouquinho de cada um ali Para dar tudo certo na vida dela Daí eu tenho muita esperança que vai dar certo A medicação é milhões Mas nós somos milhões também Cada um a gente... Chega lá e vamos conseguir dar essa medicação para ela E se fosse seu filho? Receber um diagnóstico desse É... Numa doença dessa Que é devassadora Cruel Que vai aos poucos É... Definhando o teu filho E... Você saber que... De uma hora para outra A doença Pode levar Teu filho embora Isso é o mais difícil que tem Saber que a qualquer momento A doença pode levar o teu filho E... Você não pode fazer nada A única coisa é pedir Para todo mundo ajudar Mas enquanto isso Não acontece Enquanto a gente não alcança o valor Ela está sujeita a isso Apesar de tudo Que ela já passou Que foi muita coisa Ela ainda é capaz de sorrir E ter aquele lindo sorriso E é o que dá força Para a gente poder continuar E ir lutando Ela é uma guerreira Mais do que todo mundo Que nós vai fazer É... 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 Tá meio que a qualquer momento... Agora você pode levar o que eu fiz. É, tá bonitinha, né? É, a capônia começa a ficar sentadinha. O que você quer fazer? Você precisa saber. A chino-maid com muita glória. Brinha delícia de todos os lugares. Come with us. É o significado de vida. E o que nos mostraremos? Nós amamos o mundo. Nós amamos o mundo. Nós amamos o António Setno, do Filipinas. E o Ricardo Nunes, do Madeira. Se você quiser gostar de todos os flavors da vida, você precisa saber. Uma chino-maid com muita glória. Brinha delícia de todos os lugares. Música